A falta de zelo pelo espaço público resultou em transtorno para os moradores da Rua Martins de Oliveira. Este terreno é usado como campo de futebol e fica perto de várias casas do local. Mas, ao invés do lazer, o que chama a atenção é o entulho. O lixo que é descartado aqui impede a passagem pela calçada e prejudica os moradores com o mau cheiro e bichos como ratos e escorpiões. Segundo uma moradora que não quer ser identificada, as pessoas que jogam lixo neste terreno intimidam os moradores que reclamam da situação. E, embora haja entulho na rua, as coletas são feitas regularmente pela SESP, que afirma que a responsabilidade por entulhos jogados em locais indevidos não é da Prefeitura. Nós precisamos verificar o que é que a população está reclamando. Se ela está reclamando de coleta de resíduos domiciliares, que ela é diária, ininterrupta, horário religioso ou entulho que é proibido jogar entulho nas ruas. E aí eu já faço, desde já, diante da grande audiência da LFTV, que as pessoas se conscientizem e não joguem o entulho na rua, que contrate uma empresa e mande levar para o devido lugar. Porque esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Os moradores que estiverem enfrentando esses tipos de transtorno podem contatar a SESP para remover o entulho de forma correta e notificar os responsáveis. Basta ele ligar para o alô SESP 3378 8500. 3378 8500. Que nós vamos entrar imediatamente, vamos mandar um preposto da SESP para verificar o que está acontecendo. E se for possível nós retirarmos o entulho do local, nós vamos retirar. Música